Senhoras e senhores, finalmente nós podemos dizer que é oficial! Gustavo Villani é o novo narrador do FIFA 21. Então vem comigo porque no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes disso e vou mostrar também como é que vai ser essa nova narração, como é que vai ficar a situação do Thiago Leif, e vocês vão ficar 100% informados sobre o FIFA hoje, beleza? Mas se você também quer ficar 100% informado sobre o mundo do futebol em geral, eu vou recomendar pra vocês o OneFootball, o melhor aplicativo de futebol que você pode ter no seu celular. Eles estão de cara nova, o aplicativo tá mais atraente, com cores diferenciadas, mas continua com todas as funcionalidades e, claro, continua de graça, cara. É um aplicativo que você consegue ver notícias do seu time preferido, da sua liga, dos seus jogadores. Vai ver também vídeos do mundo do futebol, jogos ao vivo do mundo do futebol e também tempo real de muitos jogos e, claro, janela de transferências, né? Você vai ficar por dentro de todas as novidades das contratações, inclusive eu tô acompanhando de perto pra trazer alguns vídeos sobre isso pra vocês em breve. Então, fica a dica, o OneFootball, link na descrição, baixa pelo link que você ajuda o canal pra iOS, pra Android e tudo de graça, beleza? Agora, meus amigos, vamos chegar aqui porque tem Gustavo Villani na área. Gol de videogame, isso mesmo. Eu tinha trazido um vídeo pra vocês há um pouco tempo. O vídeo tá bombando, inclusive, aqui no canal. Vou tá deixando aí pra passar na tela, no card, porque esse vídeo fala tanto do Gustavo Villani quanto também de outras narrações que nós vamos ter novidades. Então, vale a pena você dar uma conferida pra poder ficar por dentro. E aí, eu disse pra vocês que o Gustavo Villani tava 99% de certeza, só faltava anunciar. E sim, veio o anúncio da EA Sports hoje pela manhã e eles trouxeram todas as informações. E o Gustavo Villani, ele deu duas entrevistas também, uma pra Globo e outra para o Lance, beleza? E eu vou trazer pra vocês um pouco do que ele falou sobre como vai ser essa narração. Nós vamos ter algumas novidades relacionadas à narração do Thiago Leifert. E temos uma notícia que pode não ser tão boa assim, pessoal. Eu disse pra vocês que existiam duas opções. Ou o Thiago Leifert iria ter uma narração separada da do Gustavo Villani, ou realmente iria ter uma substituição. E realmente, a segunda opção foi a que aconteceu. Nós não teremos mais narração do Thiago Leifert, que teve aí oito anos com o FIFA. Ele não vai narrar o FIFA 21, certo? Nós não teremos uma opção do Thiago Leifert. Teremos apenas a opção do Gustavo Villani. Eu já quero convidar vocês pra comentarem o que vocês acham. Vocês acham que a troca foi positiva? Vocês preferem o Villani do que o Thiago Leifert? Eu confesso pra vocês que eu sou fanzassa do Thiago Leifert, cara. Então eu gosto muito da narração dele. E acompanho muitos programas que ele apresenta. Então eu fiquei um pouco sentido. Eu esperava que fossem colocar uma nova narração pra gente ter duas opções. Mas eles preferiram tirar realmente essa narração do Thiago Leifert. Antes da gente conversar um pouco sobre isso, peço que vocês já comentem. Peço também que vocês deixem um like se vocês já são inscritos, já acompanham e curtam esse tipo de vídeo. E também, se você não for inscrito, já recomendo. Se inscreve aí pra você não perder. Porque aqui tem todas as novidades do FIFA e do PED também. E agora a gente vai assistir o trailerzinho de anúncio do Gustavo Villani no FIFA. Linda roubada no meio de campo. Vem contra-ataque. Esse time é muito rápido, Thiago. É bom a defesa ficar atenta. Belo lançamento. O time tá muito entrosado. Ih, deixou o marcador pra trás. O lance é perigoso. Olha a bola do Caio. Boa bola, Caioba. É só fazer, Gustavo Villani. GOOOOOOOL de videogame. Tome na toca, não tá mais comigo. Pim, pam, pum. Guga, seja muito bem-vindo ao FIFA. Divirta-se. Foi uma honra pra mim. Eu me diverti bastante nesses anos todos. E vai ser muito legal jogar com a sua narração e continuar escutando o meu amigo Caio Ribeiro nos comentários. Boa sorte pra vocês. Que venha ao FIFA 21. Guga, arrebenta. Thiagão, meu velho. Obrigado por tudo. Valeu, Thiagão. Foi muito bom fazer o FIFA durante todos esses anos com você. E agora é com a gente, Villani. Tamo junto. Caioba, vamos. Muito bem, pessoal. Então é isso. Como vocês viram, o Thiago Leifert fez questão de deixar claro, né? Que estava, de fato, passando o bastão aí para o Villani, né? Não vamos ter aí o Thiago Leifert mais incluso no jogo. O Thiago Leifert, ele não era unanimidade. Já falei várias vezes pra vocês. Inclusive, no outro vídeo eu citei muito isso. Que muita gente preferiria que tivesse uma troca pelo fato de ele não ser um narrador de ofício, né? Cara, ele é apresentador em geral. Mas também narrava muito bem. Mas o Caio Ribeiro não. O Caio Ribeiro era meio que unanimidade. Porque ele realmente é comentarista. É um comentarista muito bom. E ele chega a ser bem engraçado no FIFA. Até bem mais do que ele é nos comentários normais, né? E eu achei muito bacana que permaneceu ele. E eu acho que vai ter, sim, uma química legal com o Gustavo Villani. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre a narração, beleza, pessoal? E aí é o seguinte, pessoal. Nós temos aí pra começar uma informação sensacional. Novidade muito da hora. O FIFA vai trazer pela primeira vez para a narração em português do Brasil um repórter de campo. Isso mesmo. A gente vai ter a participação do Thiago Leifert e do Caio Ribeiro. E nós vamos ter um terceiro componente nas transmissões que vai ser interpretado aí pelo nosso querido André Sauer. Ele que é dublador profissional. Esteve dublando, inclusive, a série Game of Thrones. Vai ser responsável por se tornar o repórter das partidas no FIFA 21. Ou seja, ele vai ser responsável por interagir com o Villani, com o Caio Ribeiro. Ele vai dar, por exemplo, resultados de outras partidas. Como é que tá o jogo do time X que tá brigando pelo título. Ou coisas do tipo, beleza? A gente vai ter essa imersão ainda maior no game. Uma novidade que muita gente pedia. E que nós temos a confirmação oficial por parte da EA Sports de que sim, nós teremos um repórter de campo no FIFA 21. E agora vamos às novidades na narração em si que foram reveladas. Seguinte, eu vou falar aqui com vocês sobre o que o Gustavo Villani falou aí nas entrevistas que eu disse pra vocês. Ele deu entrevista para o lance, deu entrevista para a Globo. E ele falou o seguinte. Falando sobre o fato de ele agora ser o narrador, como é que ele se sentia. Ele disse que tem um valor afetivo, além de ganhar a penetração no público jovem e fazer uma imersão ao passado da infância dele. E ele disse que é uma realização muito grande narrar um jogo do FIFA. E ele comparou até, cara, narrar, por exemplo, um jogo de Copa do Mundo. Uma final de Copa do Mundo, aliás, né? Um ouro olímpico, coisa do tipo. Então, ele achou um projeto muito bacana. E realmente faz todo sentido, né? Porque ele vai ter uma explosão de fãs agora. A galera vai conhecer mais o trabalho dele. Até porque ele geralmente narra jogo em TV fechada, né? Então, o público é um pouco menor. E agora a galera vai conseguir entender um pouco mais do Gustavo Villani. E aí, pessoal, foi perguntado um pouco mais tecnicamente sobre como está a narração. E aí, a gente tem notícias sensacionais. Ele disse o seguinte, cara. Eu tenho muitas linhas. São arquivos e arquivos. E ele disse que foram 5 horas por dia em 80 sessões, galera. E essa notícia é muito interessante. Ele disse que ele está gravando o FIFA já há quase 2 anos. Eles fecharam um contrato aí, ele e a EA Sports, em 2018. E ele já começou as gravações no início de 2019. Então, se você fizer as contas, a gente vai ter aí na faixa de 400 horas de trabalho. Ele disse que em horas gravadas em si, foram 366 horas gravando. Para vocês terem uma noção, eu vou puxar um tweet aqui do Matheus Gamer. Que ele foi puxar aí algumas informações antigas, né? Sobre os narradores do PES e do FIFA. Para comparar a quantidade de horas que foram gravadas em cada uma delas. Vou estar deixando o Twitter dele aí na descrição para você dar uma olhada, beleza? E ele fez o seguinte cálculo. O Milton Leite e o Mauro Betting, para o PES 2017, que foi a primeira narração deles. Teve apenas 90 horas, velho. 90 horas de narração. Aliás, de linhas gravadas, né? O Thiago Leif e o Caio Ribeiro para o FIFA 13, teve 85 horas. Então, para você ter uma ideia, a quantidade de horas que o Villani gravou com o Caio Ribeiro. Chega a ser mais de 4 vezes o que esses outros narradores gravaram para os seus primeiros jogos em cada um deles. Então, a gente pode deduzir que realmente, como eu tinha falado para vocês antes, né? Nós teremos um capricho muito grande por parte da EA para tentar casar bem essa narração. E nós teremos também uma grande variedade de narração, apesar de ser o primeiro ano. Logicamente que eu também não vou dizer que vai estar espetaculoso. Um negócio incrível, assim como era a narração do Thiago Leif em termos de ajustes, né? A narração era muito fechadinha, muito bonita, muito interessante de ouvir. Pode ser que você não goste do narrador, mas não dá para negar que a narração era muito bem encaixada, né? Diferentemente, por exemplo, vou dar aquela velha espetada da narração do PES, que é algo muito robótico, né? Então a do FIFA é muito mais suave, digamos assim, de ouvir a narração. Vamos ver, porque aparentemente o FIFA já vem muito encaixadinho, pelo menos pela quantidade de horas e de linhas de narração, né? Não deve vir muito robótico, assim como, por exemplo, foi a primeira narração do Mauro Betting com o Milton Leite, né? No PES, acabam ficando assim, acho que não vai acontecer, porque realmente é uma quantidade absurda de horas a mais. Mais de quatro vezes a quantidade de horas que a gente teve nesses primeiros. E aí, cara, o Gustavo Villani, na entrevista para o Lance, né? Ele falou um pouco sobre como ficou essa narração, né? Como é que ficou o trabalho e tudo mais. Ele disse que teve que regravar toda a base do Thiago Leif. Então ele praticamente, tudo que o Thiago Leif narra, ele vai narrar junto. Lógico que tem umas brincadeiras do Thiago Leif que vai mudar. Ele disse, inclusive, que não vai ter mais aquele negócio de comer sanduíche, né? Que o Caio Ribeiro brinca com o Thiago Leif. E agora, no lugar disso, vai ter algumas outras brincadeiras diferentes. O Villani chegou a dizer, cara, que nós vamos ter, inclusive, ele e o Caio Ribeiro cantando paródia dentro do FIFA. Vamos ver como é que vai ser. Disse ele que eles vão cantar aí o Neville Alcalone, que é aquela música que a torcida do Liverpool e a do Borussia Dortmund cantam. Tem algumas outras torcidas que cantam também, então eles vão ter um trechinho cantando. Podem pintar algumas cantorias aí de outras músicas também dentro do jogo. Então ainda vai ser uma narração bem espontânea, aparentemente, né? E não vai ser algo extremamente sério. Nós vamos ter uma narração séria, bem mais séria do que a de Thiago Leif, provavelmente, né? Mas também vai ter aqueles momentos mais de descontração também. E aí, pra fechar, pessoal, ele falou um pouco também sobre aquele velho bordão do Gustavo Villani, que é muito conhecido, né? Que é o Gold Video Game. Ele disse que não tinha pretensão de levar ao videogame aí quando ele criou esse bordão, mas que realmente caiu como uma luva, né? Isso a gente não pode negar. Então, com toda certeza, isso vai ser muito usado na narração do FIFA, né? Enfim, pessoal, esse é o Gustavo Villani. Teremos, então, um novo narrador. Quero ouvir de vocês o que é que vocês acham, como ele explicou, né? E como eu também estou vendo, pelo menos pelas informações que a EA soltou, pela forma que foi divulgado, pela forma que ele está conversando com a gente sobre como vai ser o jogo. De fato, vai ser uma narração, obviamente, feita por um profissional do ramo, né? Um narrador em si. Então, ela deve ter aí um ar um pouco mais sério. Mas não deve fugir muito daquele padrão da EA de gostar de dar uma brincada durante as narrações. Isso é legal, né, cara? Dar uma brincada de vez em quando sempre é bom pra não ficar um ar extremamente sério. Até pelo público do FIFA, em geral, na maioria, né, cara? Agora, vamos ver. Vamos ver, porque a grande dúvida da gente é como vai ser encaixada a narração. Como eu tinha dito pra vocês, até em outros vídeos, normalmente, narrador novo tem esse problema, sim, da narração ficar meio robótica, de não encaixar tão bem. Geralmente, só vai ajeitar a partir da segunda narração. Mas, nesse caso em específico, como foi divulgado pelo vilane, né, já é um trabalho de mais de dois anos. Já é um trabalho que tá sendo minuciosamente feito pra que fique mais próximo possível do que era encaixada a narração do Tiago Leifert. Então, nos dá margem pra acreditar que, sim, nós podemos ter uma narração já bem lisa logo na primeira edição. Claro que só depois que a gente jogar nós vamos poder cravar isso. Mas a expectativa é de que nós tenhamos uma narração bem lisa, no sentido de que seja uma narração que não seja tão travada nem tão robótica. Vamos esperar pra ver. Quero ouvir de vocês e vou ficando por aqui, galera. Lembrando que, pra mais informações, mais novidades do FIFA e também, claro, novas séries aqui no FIFA 21, fique ligado no canal que vai ter muita coisa rolando, beleza? Se inscreve, tamo junto, um abraço, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend